A usina faz só açúcar e álcool? Errado! Uma usina de Jabuticabau está produzindo atletas em grande escala e com qualidade. É isso mesmo, mais de 150 garotos que moram nas fazendas da região agora tem um motivo a mais para levantar mais cedo. O atletismo! Além de açúcar e álcool, esta usina de Jabuticabau na região de Ribeirão Preto também produz atletas. São os filhos de trabalhadores da empresa que deixam a tranquilidade da colônia da fazenda para treinar em um local improvisado para a prática do atletismo. O trabalho com crianças e adolescentes começou há 15 anos e agora está colhendo resultados. O responsável pelo sucesso é o técnico Anselmo, que acreditou no potencial da garotada. A equipe tem novos talentos e atletas de olho no futuro. O futuro das crianças que estão garantidos no esporte? De alguns sim, com certeza. Por causa da disciplina, a dedicação, dão um maior valor ao estudo, dedicam-se muito mais a tudo aquilo que nós damos valor. A garota prodígio é Tamires, de 10 anos. Ela é especialista em salto em distância. É campeã estadual com a marca de 4 metros e meio. Por que você corre sem tênis? Ah, porque assim, eu não sou acostumada a correr com tênis, assim eu corro mais, eu tenho mais velocidade. Eu quero ser uma grande atleta, disputar vários campeonatos. O que você faz, você precisa gostar, você não pode desistir, porque se é um sonho seu, você tem que ir lutar até você conseguir ele. A maior revelação do grupo é Fernando, de 21 anos. Ele começou na usina e hoje participa do projeto Atleta do Futuro, da Secretaria de Esportes de São Paulo. Fernando é velocista, corre os 100 metros rasos em 10 segundos e 3 décimos. O índice olímpico é 10 e 2. Através desses tempos e os treinamentos que eu estou fazendo agora em época de base, as perspectivas são para o ano que vem já alcançar os índices para o Mundial. Tem o Mundial Indoor, logo agora no começo do ano, que é em fevereiro. Tem o Mundial Universitário, que é na Espanha em junho. O objetivo maior é as Olimpíadas, mas não quero parar mais, cada vez buscar mais. Hoje você é ídolo aqui, né? É, molecado eu me tenho como ídolo, mas só que de ídolo eu não tenho nada, não, até porque vai dar... estou começando agora. É, guardar esse nome, hein, Fernando Reis. Se tiver apoio, chega com certeza a Olimpíada.